A bancada do PPS realizou o seminário nesta quinta-feira para debater a reforma da Previdência que tramita na Câmara Embora todos os parlamentares concordem que as mudanças são necessárias, eles são favoráveis a alterações no texto do governo O líder Arnaldo Jordi quer uma reforma que abrigue os desprotegidos Nós entendemos que precisa ser feita a reforma, no entanto, protegendo interesses dos menos desprotegidos da sociedade brasileira Nós não podemos comparar um trabalhador do agronegócio com um trabalhador da agricultura familiar do Nordeste, da Amazônia e de outros lugares Nós não podemos comparar um trabalhador urbano com um trabalhador que hoje está enfurnado na beira dos rios Muitas vezes trabalhando com fumaça da usina de carvangusa e que tem expectativas e condições de trabalho infinitamente diferentes Nós não podemos esquecer que somos um país que em 2015 reconheceu o direito laboral formal das empregadas domésticas, por exemplo Então, essas realidades distintas, assimétricas, profundamente desiguais precisam ser abrigadas neste projeto da reforma da Previdência Nós não podemos colocar em risco direitos, alguns deles, inclusive, que sequer ainda estão sendo reconhecidos pelo Estado brasileiro Enquanto a determinado segmento de trabalhadores Essa é a preocupação do PPS para fazer a reforma necessária, no entanto, sem prejudicar aqueles que já estão na base da pirâmide socioeconômica do Brasil